Fala galera, beleza? Aqui é o Saca Preta e traz vocês uma série de Resident Evil 4 traduzido e dobrado no canal. Então vamos que vamos começar aqui, novo jogo. Vou estar jogando no normal. Resident Evil 4 1998. Eu nunca vou esquecer. Nesse ano ocorreram terríveis assassinatos nas montanhas Arklan. Logo depois, a causa foi descoberta e o mundo inteiro tomou conhecimento das armas conduzidas pela empresa farmacêutica internacional Umbrella. O vírus brotou em uma pequena cidade nas montanhas, Rackham City. Foi um golpe devastador que deu fim à pacífica cidade, graças à fundação. Sem mais alternativas, o presidente dos Estados Unidos ordenou um plano de contingência. esterilizaram Rackham City. Por causa do terror causado à população, o governo americano decidiu decretar a suspensão das atividades da Umbrella. E mais tarde, suas ações caíram. E graças a esses motivos, a Umbrella estava acabada. Só que não. Seis anos depois. Eu fui treinado por uma agência secreta seguindo as ordens diretas do presidente. No meu novo cargo, sou encarregado de proteger a família do presidente. Você, quem é de verdade? Por que não nos diz? Você está muito longe de casa, companheiro. Quem é minha simpatia? Acho que esse é um jeito estranho de quebrar o gelo. De qualquer maneira, você sabe por que estou aqui. Minha missão é resgatar a filha desaparecida do presidente. Como é? Você está indo sozinho? Eu duvido que vocês vieram até aqui para a gente cantar cumbayá juntinhos em volta de uma fogueira. Pensando bem, vai que vocês vieram. Você é bem maluco, americano. Isso é uma ordem direta do presidente. E não vai ser nenhum pequeno. Eu só estou brincando, cara. Justo quando eu ia me encarregar de proteger a filha do presidente, a sequestraram. Essa é a única razão por eu estar nesta zona rural da Europa. Segundo a inteligência, dados fiéis indicam que uma garota parecida foi vista pelos arredores. Pelo visto, ela foi retida por um grupo ainda não identificado. Quem diria que meu primeiro dia de trabalho seria uma missão de resgate? Ah, que frio. Estou congelando. Deve ser minha imaginação. Desculpa, porco, la demora. Só essa aqui de cima levaram uns sete minutos só, por Deus. Lá na frente está a vila. Tá legal, pessoal. Eu vou dar uma olhada. Ficaremos aqui no carro. Eu não quero pagar nenhum ticket de estacionamento. Ah, sim. Multas. Boa sorte. Meu Deus, de onde é que vieram esses caras, hein? Tu falou alguma coisa? Leon, espero que possa me escutar. Sou Ingrid Hennigan, seu contato nessa missão. Alto e claro. Sabia que você é mais jovem do que eu esperava. O nome do objetivo é Ashley Graham, não é? Exatamente. É a filha do presidente. Portanto, comporte-se, Leon. Seja lá quem for, vai se arrepender muito de ter raptado a Ashley. Tentarei conseguir umas informações sobre esse grupo. Ótimo. A gente se fala. Até mais. Amém. Até que enfim, estamos controlando o Leon. Eu queria fazer esse jogo uma vez. Esse jogo é um barulho de fundo aí. É a rua. Que não tem como controlar a rua, né? Vocês sabem disso. Então, vamos. Ali eu tô ligado que nunca tem nada quando eu mato. Vamos que vamos. Com licença, senhor. Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto. Que carajo estás havendo aqui? Larga-te, cabrón. Bom, desculpe o incômodo. É clássico essa fala desse... Ganado. Tô parado. Eu mandei parar. Merda. Como estão as coisas? Fui atacado por um nativo. Infelizmente, eu tive que matá-lo. Eles estão cercando esse lugar. Oh! Saia da linha e vá para a cidade. Tive que matá-lo. Faça o que for necessário para completar o objetivo. Entendido. Ali está! Ali está! Peguei essa grana aqui. E... E... Cupidazos! Detrás de ti, imbécil! Matei! Toma! Eu queria... Eu queria ter jogado num difícil, mas não tá liberado ainda. Baixei o jogo ontem pra trazer a série no canal. Pegar essa grana aqui. Deixa eu checar a caixa. Deixa eu dar o nosso primeiro save. Certo! Deu 7 minutos de kate scene, meu deus! Mas quando eu li esses jogos, ele nem traduzido ele era. Deixa eu pegar essa aqui. Aqui vai ter uma granada. É de lei. Parece algum tipo de aviso. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Lobinho clássico do Resident Evil 4. Nossa, e esse? É sempre essa faca, velho. Eu estou a romper a pedazos! Ah, não, velho. Oh, por Deus. Vou pegar um tiro aqui, hein? Caraca, eu to lento. Isso aí tá doido. Vamos pegar um tiro aqui, hein? Caraca, eu to lento. Tá doido, gente? Estou me fundamentando a dano que dá uma varinha inicial Para, eu errei feio Bye bye Ah, depois a gente joga quase 10 minutos do jogo que vão explicar os controles Olha os caras lá Todos mortos Vamos vasculhar Vamos vasculhar Olá Oi Que droga Quem são esses caras? O que estão planejando? Ah, legal, uma motocerra Ah, legal, uma motocerra Droga Que droga Mas que filho da puta Fala, mas eu tenho mesmo que parte Te vou fazer picadinho Cogê-lo Te vou fazer picadinho Que medo dessa parte Que medo dessa parte Eu estou jogando nada profissional Não estou jogando nada profissional Então, não estou jogando nada profissional Eu vou pegar do braço Eu te vou matar! Vem matar então Vem aqui Vamos para a segunda onda Eita pega! Pia da égua Ah pega! Quase morri Você está doido! Olha o lugar da motosserra Ah moleque! Foi rapidão Ah só fiquei puro que eu tomei aquela granada Não era para tomar aquela granada Putsguira Como que eu tomei aquela facada Aquela velha Duas granadas Duas granadas Já dá para Dar aquela calterada no jogo Eu não estou entendendo nada que aconteceu agora Para onde foi todo mundo? Para o bingo? Para o bingo? Não! Para o bingo! Não! Para o bingo foi boa Essa aqui agora Eu tenho mais notícias Acabei de descobrir que uma gente morreu Tem alguma coisa errada com essas pessoas Leon você tem que sair daí Encontre a torre e siga o caminho que é perto dela Tá legal Vou pegar tudo aqui Cara eu não lembro se nessa parte vai ter mais gente Acho que não Eles foram para a igreja né Pelo que eu to lembrado eles foram para a igreja Agora eu vou pegar uma Boa da meluteada e já volto This is my favorite part, right here. Let's go. I got a good view here in the village, let's go to the next part. There wasn't much stuff, I got more money. Let's save here. Let's go. 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 Let's go.